Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Esse é mais um vídeo do canal e eu estou trazendo para vocês como fazer essa prateleza suspensa, que é bem simples de fazer e o melhor ainda é que você pode estar aproveitando as sobras de outras coisas que vocês não usam mais, tipo esse. Eu estou utilizando as sobras de um armário velho e pode estar criando um novo projeto. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo e se você ainda não for inscrito no meu canal, não se esquece de escrever aqui embaixo para me ajudar na minha média dos 5.000 vídeos. E se vocês gostarem desse vídeo, não se esquece de deixar aquele curtir. E é isso pessoal, vamos lá seguir o passo a passo? Bom, vamos lá. A corda, nós iremos precisar do rolinho, uma cola, tesoura estilete, papel de presente, você também pode colocar tecido, é até mais fácil, e o papel contato se você usar o papel de presente. Começa aplicando a cola e espalhando com um rolinho. Se você preferir, também pode fazer com um pincel. Aplique nas laterais. Em seguida, vá colando o papel com bastante cuidado, para não rasgar. E aí você vai passando a mão, para tirar alguma bolha que se formar. Vá passando o pano, que é mais fácil para retirar as bolhas. Em seguida, eu virei a prateleira para colar do outro lado, então nós vamos aplicar mais cola. Não precisa colocar muita cola como eu coloquei, eu acho que se você colocar menos, vai ficar até melhor. Agora eu estou cortando as laterais, para fazer o acabamento. Passa isso dos dois lados. E a só parte. corte o que sobrou com o estilete passa cola na lateral para fazer o acabamento com a ajuda do estilete vai cortando a parte da lateral para fazer o acabamento depois é só colar e recortar alguma parte da sobrada agora nós vamos proteger a nossa prateleira e aí eu vou colocar o papel contact transparente porque vai evitar de rasgar ou quando molhar não vai sair o papel e daí com a ajuda de um pano hundo você vai passando o que facilita bastante para evitar o acúmulo de bolhas e daí nós vamos encapar da mesma forma que nós fizemos com papel todas as laterais todos os lados e sempre passando um pano hundo que vai tirar as bolinhas para finalizar só fiz recortar fazendo o acabamento e os furinhos que nós fizemos antes eu só fiz passar o lápis para poder fazer novamente que o papel tinha coberto vamos precisar da corda então você vai medir dois tamanhos a minha média 1,50 m eu recortei no meio então cada lado vai ter 1,50 m com a ajuda do lápis eu fui colocando no buraquinho e você puxa e faz um nozinho na pontinha esse nozinho vai ficar a parte debaixo da prateleira com a outra ponta da corda passe no outro faça um nozinho também vai ficar dessa forma você vai colocar dos dois lados é importante que as cordas sejam no mesmo tamanho em seguida comece a furar a parede onde você quer colocar nessa bem direitinho para não ficar pendendo e é só soltar sua criatividade e colocar o que você quiser é uma prateleira bem versátil que você pode estar colocando em vários ambientes da sua casa vai ficar muito bonito e eu resolvi colocar umas velinhas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de avaliar deixando seu like se não for inscrito se inscreve no canal e me adiciona nas redes sociais está tudo no bloco de informação obrigado por assistir um beijo e até a próxima